Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Irmãos, por favor, auxiliem alguém que a pintura precise da palavra aí. Vamos estar meditando nesta noite na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, nos diz a palavra seguinte. Trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, ranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E, respondendo-lhe, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo e demoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Até aí nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agora pedimos que esta palavra que Tu revelaste, ela venha ao encontro de nossas necessidades. Seja um despertamento para a nossa vida espiritual. Seja, Senhor Deus, um renovo para o nosso entendimento. Uma alegria para o nosso coração. Aos que são Teus, Senhor, edificam-os nesta noite. Aqueles que estão aqui visitando, ó Deus, opera algo que somente o Teu Espírito pode operar. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem estar sentados. Meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a palavra ela só é discernida pelo Espírito Santo. Essa é a razão porque muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que está escrito e a revelação que há naquilo que está escrito porque falta-lhe a presença do Espírito Santo. E nós sabemos que, por exemplo, o Espírito Santo, ele tem um lugar de morada, ele tem o seu templo e a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo. Então, por isso, quando nós lemos a palavra é preciso que o Espírito Santo esteja em nós para nos ajudar no alcance daquilo que Deus quer falar. porque cada texto da Bíblia seja ele pequeno ou grande seja ele um versículo ou um capítulo seja ele um livro tem lições profundas para as nossas vidas. Essa é a grande realidade. Então, vejamos aqui vamos aqui neste momento meditar juntos como um corpo nesse texto que o Senhor revelou para hoje. a palavra diz que os discípulos estavam em determinado lugar. Jesus não estava junto deles. Os discípulos estavam em determinado lugar. Mas havia uma multidão debaixo de uma expectativa de que aqueles discípulos que andavam com Jesus que formavam o apostolado de Jesus eles estavam revertidos de poder concedido por Jesus para operar os milagres que Jesus operava. Aquela multidão sabia, conhecia a história de Jesus. O que ele veio fazer, quem ele era, o que ele operava, os milagres que ele tinha operado, as bênçãos que ele tinha derramado. ali naquela multidão eu afirmo com segurança havia ex-cegos, ex-mudos, ex-surdos, ex-alejados que agora estavam sãos glorificando o Senhor. Era assim aquela multidão. E a ansiedade, a expectativa era grande porque queriam também desfrutar dos milagres que Jesus operava por intermédio dos seus discípulos. Então estavam ali os discípulos reunidos e a multidão em torno deles. No meio deles havia ali escribas, fariseus, pessoas que estavam ali apenas para fazer volume, pessoas que estavam ali apenas para compor a multidão, mas que dentro de si não havia fé, não havia confiança, não criam, nem aceitavam como não aceitavam até hoje que aquele ali era Jesus, o Filho de Deus. de tudo isso Jesus tinha consciência. Tudo. Ele sabia. Porque não há nada que Jesus não saiba. Ele está aqui nesta noite. Aqui é a casa dele. Ele já nos esperava aqui. Ele olha para cada de nós e diz assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano está pensando isso, beltrano aquilo. Eu sei tudo. Porque antes que a palavra saia da boca, eu já sei. louvado seja o nome do Senhor. E amados, estava ali. A multidão agitada e havia uma dificuldade ali, um problema seríssimo e diz a palavra que Jesus se aproximou. Quando a multidão viu que Jesus estava se aproximando, voltou-se para ele e o saudou. Agora sim. Agora ele está aqui. agora nós vamos ver o milagre. Agora nós vamos receber a bênção. E havia ali um pai aflito por causa de um filho que estava endemoniado. Ele tinha um espírito sobre ele que vinha sobre ele e o maltratava. o deformado prostrava-o no solo e o pai aflito. Ele sabia, ele ouviu dizer que havia um homem que estava repreendendo os demônios porque era superior aos demônios. Ele sabia que havia um homem que estava ali naquela região que curava, que libertava, que restaurava alegria, que transformava os lares, que abençoava as famílias. E esse homem chegou ali. Quando aquela multidão viu que Jesus chegou, correu toda ao seu encontro. Diz aqui a palavra que Jesus se virou para os escritos. perguntou o que se sucede? Né? Ou em espanhol, o que se passa? Não é isso? O que se passa? Mestre, o negócio aqui está fácil não, está difícil. O que? O que está acontecendo? E o pai do jovem se dirigiu para o mestre e disse, Mestre, é o seguinte, eu tenho um filho que está sendo vitimado por demônios você não imagina o sofrimento da família que luta para mim, que luta para sua mãe, para a família ao vê-lo muitas vezes sendo maltratado por esse demônio. E nós crendo que o milagre agora estava sendo operado, que tu tinhas um corpo de discípulos que te seguem que te amam que creem em ti que sobre eles tu desse autoridade nós vimos a eles eu trouxe aqui o meu filho pedindo rogando que eles expulsassem o demônio mas eles não o fizeram e agora Senhor a única esperança minha está em ti ou glória está em ti porque eu creio que tu és o filho de Deus eu creio Senhor que tu tens todo o poder nos céus e na terra há uma palavra tua eu creio que o meu filho será curado e aquilo meus amados foi uma grande decepção para Jesus que tinha dado autoridade aos discípulos que tinha separado aqueles homens para uma missão tão nobre de ajudar os necessitados e agora os via ali sendo achincalhados sendo vituperados desacreditados porque não puderam não tiveram poder para expulsar aquele demônio e diz aqui a palavra Jesus olhou para eles e disse ó geração incrédula até quando vos sofrereis meus queridos um dia muitos que estão aqui tiveram um encontro com Jesus tiveram uma experiência com Jesus quantos que entraram um dia por aquela porta ali angustiados aflitos a casa cheia de problemas a família desestruturada entraram chorando no íntimo do seu coração não faziam com seus olhos por vergonha mas o coração estava arrasado e Jesus estava aqui esperando viu quando entrou ali e disse assim hoje eu vou te abençoar e aqui nesse lugar tiveram uma experiência com Jesus choraram esvaziaram-se da dor da luta da dificuldade e saíram daqui leves felizes dizer assim hoje eu encontrei Jesus e vou colocá-lo no meu coração mas a partir daí quando você se sentiu uma nova criatura que Jesus é o único que transforma o homem numa nova criatura poder nenhum no mundo faz isso autoridade nenhuma faz isso mas Jesus faz porque ele disse todo poder é dado nos céus da terra o tempo passou você ficou aqui consciente de que Jesus está aqui abriu seus lábios para cantar louvores para glorificar Jesus mas as intempéries do mundo as lutas que cercam cada um de nós a dor a aflição a enfermidade tudo isso concorreu para que houvesse um esfriamento da fé um arrefecimento da credibilidade e você foi perdendo perdendo a fé naquele que um dia transformou a sua vida eu não sei se hoje se é a sua situação hoje aqui eu não sei porque eu não sou onisciente mas aquele que é onisciente está aqui e ele sabe ele olha para vocês assim quanto ainda vou sofrer você porque você não tem mais fé você não crê mais em mim você não mais me glorifica você não dá mais um bom testemunho no que diz no que faz por onde anda Jesus olha para um para cada de nós assim ah geração incrédula até quando vos sofrereis e fazendo essa repreensão rápida mas era profunda para o coração daqueles que se diziam servos de Jesus ele se volta para o homem e diz trazem-me traga o rapaz aqui só Jesus pode fazer isso aleluia traz ele aqui o pai apressadamente trouxe e quando o menino foi chegando perto dele o rapaz o demônio ficou apavorado porque a si mesmo o demônio treme diante da presença do Senhor Jesus ele é repreendido ele perde o seu poder ele perde a sua força porque sobre ele está uma força maior a única força que é capaz de derrotá-lo diz aqui a palavra naquele momento o rapaz caiu caiu removeu-se sofrendo dores a pavor e o pai Jesus fez uma pergunta àquele pai e é isso meus queridos que nesta noite o Senhor quer falar conosco meu Senhor quanto tempo faz que isso sucede veja uma coisa interessante a igreja aqui nesta noite sabe que o Senhor Jesus ele é o iniciante ele precisa perguntar a minha idade ele precisa perguntar quanto tempo a minha necessidade perdura em mim Jesus precisa disso não mas assim como o dia ele encontrou Bartimeu o cego e perguntou a ele o que queres que eu te faça Jesus sabia o que Bartimeu queria e precisava mas ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu uma palavra uma resposta o que queres que eu te faça que eu veja vê a tua fé te curou meus amados Jesus quer saber de nós aqui nesta noite meu irmão minha irmã você está com a luta há uma dificuldade na sua vida agora no seu lar com seu esposo com sua esposa há algum casal aqui prestes a se separar porque o adversário está querendo fazer isso está rindo disso talvez você responda tem sim tem pastor tem sim sou eu sou eu você é capaz de dizer isso sou eu e o senhor Jesus pergunta assim e quanto tempo faz isso não sei não tem ideia você sabe Jesus quer ouvir você falar o pai diz assim desde a sua infância e diz aqui a palavra Jesus reprendeu o demônio e o pai levou seu filho com alegria libertou porque aquele que Jesus libertar ele não recebe mais o poder do adversário amados eu vou dizer uma coisa esta igreja esta noite enquanto eu estou falando aqui a igreja eu vejo Jesus passeando aqui ele passeia aqui agora eu vejo olhando para um lado para o outro eu vejo ele estendendo as suas mãos e vou dar outra informação para a igreja nesta noite neste momento o Senhor me mostrou anjos entrando aqui porque Jesus determinou que eles entrassem aqui nesta noite porque hoje o Senhor vai operar a benção em nosso meio vai operar a maravilha não importa o tamanho do problema e da luta aquele homem estava tendo um problema seríssimo não sabia mais o que fazer estava em tempo de enlouquecer mas o Senhor Jesus disse trazembo vem a minha presença vem a minha presença você vai ver o adversário vai ser vencido a luta vai ser vencida agora a dificuldade vai ser vencida agora há dias atrás estava pregando em uma igreja a semana passada duas semanas estava trazendo a palavra o Senhor mostrou um quadro maravilhoso eu vi que Jesus vinha no meio da bancada e vinha para cá para o púlpito e ele me dava uma ordem ele me dava uma revelação eu hoje vou derramar uma benção em todos os lares aqui representados eu digo repete Senhor diga hoje eu vou operar uma benção em todos os lares aqui representados eu acho Senhor amém glória a Deus a igreja estava cantando e o Senhor me revelando isso Senhor está tudo certo eu creio no que tu estás falando mas confirma-me na tua palavra meu Pai quando eu abri a palavra o texto que o Senhor me deu foi Jesus olhando para cima disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa ele abre esse canto esse é o Deus que nós servimos esse é o Deus que é cura que liberta do demônio esse é o Deus que transforma é o Deus também que perdoa não importa o tamanho do nosso erro do nosso pecado ele é fiel para perdoar louvado seja o nome do Senhor queridos nesta hora nós vamos entoar o louvor ao Senhor nós vamos entoar o louvor ao Senhor e durante esse louvor nós vamos ficar na expectativa do que Deus vai operar aqui nesta noite na sua casa porque esse aqui é a casa dele e ele faz o que bem quiser e nós somos apenas necessitados precisando da sua bênção amém vamos cantar um louvor ao Senhor Glória a Deus Aleluia